E um homem que mora em Balneário Camboriú foi um dos feridos no ataque terrorista em Barcelona, na Espanha. Ele estava em uma cidade a mais de 100 quilômetros da capital da Cataluña, Barcelona, onde aconteceu então a segunda ação dos terroristas. A repórter Juliana Senni tem as informações então pra gente. Juliana, muito bom dia pra você. Qual é o estado de saúde desse catarinense? Bom dia a todos. O morador de Balneário Camboriú falou com a nossa equipe neste fim de semana, disse que passa bem, mas que teve que ser internado, enfaixou uma perna e já recebeu alta. Luiz Fernando Simões é um dos sobreviventes dos atentados na Espanha e ele é representante comercial e estava naquele país há cerca de um mês a trabalho. Os ataques terroristas aconteceram na última quinta-feira em dois momentos e deixaram 14 mortos e 130 feridos. No primeiro ataque, uma pessoa invadiu uma van e dirigiu contra uma importante avenida de Barcelona, atropelando várias pessoas. Menos de 10 horas depois, teve um segundo ataque, dessa vez em uma cidade de Câmbrios, que fica a 117 quilômetros de Barcelona. Com o tumulto e muitas pessoas ali fugindo do atropelamento, algumas pessoas acabaram sendo pisoteadas. E um dos feridos foi também o morador de Balneário Camboriú. Ele disse que agora que recebeu alta vai visitar a Iman na Itália e depois segue para o Brasil. No dia 4 de setembro, ele deve chegar aqui a Balneário Camboriú.